Te adoramos, meu Pai, porque o Senhor nos concedeu a vida gloriosa, meu Pai, com saúde, com graça, meu Pai. O Senhor, o Senhor, derramando tudo o que pensa sobre a vida dele, sobre a vida deste casal, meu Pai, que eles possam educar-lhe com o sabor do rio e com o amor do Senhor. Amém. 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 Amém.